Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês um pouquinho das 20 semanas de gravidez. Cheguei na metade da gestação e até agora eu tô me sentindo super bem, agora eu tô me sentindo melhor ainda porque alguns sintomas que eu tava sentindo no início já não tô sentindo mais, tipo pele muito oleosa, as espinhas aparecendo, aquele cabelo oleoso também não tá, por enquanto tá tudo tranquilo, não tô mais sentindo essas coisas. Então isso já tá me fazendo muito bem, sabe que eu me sinto melhor, né, a aparência e tudo mais. Já consegui voltar a usar minhas maquiagens, agora eu posso voltar a ser uma pessoa maquiada na vida, antes eu só tava andando de cara limpa e agora, gente, eu juro pra vocês, eu tô me sentindo muito, muito bem, sabe? A barriguinha tá crescendo, agora ela tá disparando, na verdade, assim, do nada, de um dia pro outro, você sente que sua barriga cresceu, sabe? Mas assim, eu tô levando tudo muito numa boa na gravidez, eu tô, eu juro pra vocês, tô uma grávida, assim, muito feliz, de verdade. É, tô me sentindo bem comigo, com meu corpo, depois que eu fiz a progressiva também, aí que melhorou tudo mais ainda. No final do vídeo eu vou falar pra vocês sobre a progressiva, vou explicar algumas coisas e vou também colocar essa semana lá no blog, um post explicando tudo direitinho sobre ela, tá? Então, uma parte da gravidez que estava me incomodando muito, da 15ª semana até a 18ª, mais ou menos, que era uma vontade absurda de fazer de 5 em 5 minutos, sabe? Aquela coisa assim, opa, vou ao banheiro, ok. Voltei, sentei, ai que droga, tô com vontade de me vestir de novo. Uma coisa horrorosa. Não tinha lugar, não tinha nada que segurasse, e o pior de tudo é que saía, tipo, sei lá, um pinguinho de xixi, sabe? Uma coisa assim, que dava raiva, sabe? Porque era uma vontade tão grande que parecia que ia sair um litro de xixi, mas não saía quase nada. E aí você tem que conviver com isso. Quando a gente foi pra Orlando agora, eu sofri muito no avião, gente, porque eu acho que em razão da pressão do avião, a vontade aumentou mais ainda, era uma coisa absurda. Tipo, ia lá no banheiro e tal, voltava, sentava, dava vontade de fazer de novo, levantava e... Foi assim, a viagem inteira, tá? Não dormi nem um minuto, consequentemente o Thiago não dormiu também, porque ele estava do meu lado, eu precisava passar. E foi horrível, gente, de verdade. Essa parte foi muito ruim, eu acho que foi o que mais me incomodou agora, assim, da gravidez, sabe? O que mais me impediu, assim, não chegou a impedir de fazer algumas coisas, mas que foi chato demais, sabe? Mas agora passou, agora eu já não tô mais sentindo essa vontade, assim, absurda de fazer xixi de 5 em 5 minutos e espero que ela não volte. Mas se voltar também, né, a gente não tem muito o que fazer. É, outra coisa da gravidez, que eu sinto que é da gravidez, porque apesar de eu gostar muito de doce, eu nunca senti, assim, uma vontade absurda de comer doces. Eu senti a vontade de comer chocolate, uma coisa normal e tal, mas agora, quando eu sinto vontade de comer doce, eu já imagino aquele doce, assim, cheio de cobertura, com coisa em cima. Aí eu já imagino ele enfiando tudo na boca, uma coisa louca, assim, na verdade. E é engraçado isso, porque eu nunca gostei desses doces, até agora eu não comi também. Mas eu acho que se eu ver, assim, muito bonito, eu vou querer comprar, sabe? Só pra, sei lá, enfiar tudo na boca de uma vez. Eu sinto muita vontade de comer doce, mas essa vontade de comer doce é de todos os dias. Todos os dias eu acabo de almoçar, aí me dá aquela vontade, tipo, eu passo há 20 minutos, ai, preciso comer doce, preciso comer doce. E não é um chocolate, tá, que vai, que me satisfaz, não um pedacinho, não. Eu tenho que comer o chocolate, eu tenho que comer bala, eu tenho que comer pirulito. E aí eu paro por aí. Mas aí agora eu tô fazendo uma coisa que tá adiantando. Eu acabo de almoçar, eu já coloco chiclete na boca, porque aí ele diminui um pouco a vontade. Então isso tá ajudando. Nessas últimas semanas, eu senti também que a minha, que a balança disparou, assim. Eu senti, sabe quando você sente que tá engordando? Eu senti que eu estou engordando. Mas na balança não mudou muita coisa. É, do início da gravidez até agora eu engordei uns 4 quilos, mais ou menos. Então, tô com 21 semanas agora, quase 5 meses, eu acho que tá tranquilo por enquanto. Todo mundo fala que só a barriga que tá crescendo e tal. Eu também vejo, né, porque eu tenho espelho. Mas tá tranquilo até agora, gente. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu tô me sentindo uma grávida, assim, super bem. Tô super, super bem. O que tem me incomodado também um pouco é a parte do inchaço. Que depois que eu comecei a fazer pilates, melhorou, gente. Juro pra vocês, 100%. Eu ficava muito, muito, assim, com os pés inchados. Muita dor nas pernas. E aí comecei pilates e, nossa, melhorou muita coisa, assim. Não me sinto mais tão indisposta quanto antigamente. É, umas semanas atrás, né? Antes de começar a fazer, início da gravidez. Depois do pilates eu me sinto muito, muito melhor. E graças ao Thiago que insistiu pra fazer. Porque o Thiago, ele já faz pilates, né, sei lá. Tem anos que ele faz. Então ele adora e tal. Sempre ficou insistindo pra fazer, mas eu nunca quis. E aí na gravidez ele insistiu mais ainda. E tô gostando muito demais. Não sei por que eu não fiz antes, porque eu sou preguiçosa mesmo. Mas tá me ajudando muita coisa, gente. Você que está grávida, você que quer engravidar, pode até começar a fazer o pilates antes. Mas é muito bom. Juro pra vocês, eu indico pra todo mundo que tá grávida. Porque melhora muito, assim, a disposição. Você sente que seu corpo tá melhor, assim. É muito bom, de verdade. Tô sentindo também, tem dias, assim, na vida, que eu sinto uma fome. Uma fome muito absurda. Uma fome que eu nunca senti em toda a minha vida. Mas eu sinto vontade de comer tudo. Sabe quando você quer comer e você quer ficar passando mal de tanto que comeu? Eu sinto isso, sabe? Nesses dias eu como um pouco mais que o normal, claro. Mas eu tento não exagerar, porque eu sei que não vai ser legal, né? Mas pra vocês terem noção, quando eu sinto essa fome, assim, absurda, a minha vontade é de pegar, assim. Tipo, pegar o prato, enfiar tudo na boca de uma vez, fazer assim, sabe? Uma coisa louca que eu não faria, sabe? Teve uma vez que a gente foi, eu tava com muita, assim, muita fome. E aí a gente foi no McDonald's. Aí eu entrei no McDonald's, me deu aquela vontade louca. Aí a gente sentou comendo a batata e tal. Eu falei, Thiago, eu tô com vontade de enfiar essa batata toda na boca de uma vez só. Aí ele enfia, ué! Aí eu, claro, né? Super normal, vou pegar aqui o negócio de batata, vou enfiar, vou atochar na boca. E vai ser tudo normal. Claro que eu não fiz, mas juro por Deus que minha vontade era essa, gente, de verdade. Mas eu não fiz porque eu sou uma pessoa muito educada, né? Senão eu ia achar que eu tava passando fome há cinco anos. E são coisas que, na verdade, são engraçadas, sabe? No final das contas, eu acho tudo muito engraçado. Eu tô curtindo muito a gravidez. Então, eu já falei da fome absurda. Ah, já falei... Não sei se eu falei no início do vídeo, mas ele tá mexendo já, gente. Ele tá mexendo muito, assim. A primeira vez que eu tive certeza absoluta que era ele mexendo. Eu devia estar com umas 16, 17 semanas, mais ou menos. E aí eu tive certeza porque foi uma coisa assim, tu! Na barriga, sabe? E aí eu falei, iiii, tá mexendo. Aí eu botei a mão, assim, e dava pra sentir bem levinho, sabe? E aí, a primeira vez que eu senti ele mexer, o Thiago não conseguiu sentir porque realmente tava muito leve. Mas, depois, passou uma semana, assim, o Thiago começou a sentir. E agora eu senti toda hora, toda hora ele fica mexendo. É muito legal. Eu acho uma sensação muito boa, sabe? Você sentir seu filhinho mexer. Ai, gente, é tão bom. Juro pra vocês, de verdade. É muito legal. Aí eu chego do trabalho, aí eu já deito no sofá, eu já fico esperando ele mexer, sabe? Quando eu acabo de comer, eu fico esperando ele mexer. Ai, é muito bom, gente. Ai, olha só. Eu juro, gente, é muito bom. É que eu fico um pouco emocionada porque... Tem coisas que a gente acha que... Sei lá, um bebê mexendo, né? Ai, mas é tão bom você saber que seu filhinho tá aqui. Se ele tá mexendo é porque ele tá bem. É tão legal, sabe? Tô adorando, de verdade, a gravidez. Ai, é muito bom. Tá, então vamos voltar aqui. Ai, eu tô sentindo também, em razão do crescimento, assim, rápido da barriga, Tô sentindo minha barriga coçar muito, muito. Coça demais. Ai, eu sinto muita vontade de coçar, mas eu seguro. Eu tô passando o creme pra estria. Eu vou mostrar ele no vídeo de favoritos pra vocês, que deve ir ao ar ainda essa semana. E eu passo o creme, gente. Eu passo tudo. A barriga coça demais. Eu tento não coçar porque dizem que isso dá estria, né? Eu não sei se é verdade, eu acho que não tem nada comprovado, mas teve um dia que eu acordei coçando a barriga, sabe? Do nada eu acordei, assim, no meio da noite e estava coçando muito a barriga. Mas eu tô tentando. Claro que se você já tem uma tendência a ter estria, você vai ter. Eu acho que tem coisas que não tem como a gente mudar muito. Claro que os cremes ajudam, né? Com certeza. Mas se você já tem uma pré-exposição, é possível que você tenha estria. Eu não tô me preocupando muito de verdade com isso. Claro que eu não quero ter estria, eu não quero ter essas coisas. Mas, assim, se eu tiver, sabe? É da gravidez. Tem coisas que eu não vou conseguir limitar porque vai acontecer e não depende de mim, sabe? Então, tô super tranquila. Minha mãe não teve estria. Minha mãe foram... Tenho duas irmãs, então foram três de gravidez. Então, ela não teve estria em nenhuma gravidez. Então, tô super tranquila, né? Se depender da genética, eu não vou ter estria. Mas, tô super tranquila, gente. Eu tô levando tudo, assim, numa boa. Tô curtindo minha gravidez. Eu tô me permitindo, assim, fazer... Comer, na verdade. Tô me permitindo. Se eu tô com vontade de ir no McDonald's, eu vou no McDonald's. Se eu tô com vontade de tomar sorvete, eu vou tomar sorvete. Se eu tô com vontade de tomar milkshake, eu vou tomar milkshake. Eu não tô, assim, muito em cima dessas coisas, sabe? Eu tô deixando as coisas acontecerem. E eu sei que tudo vai acontecer da melhor forma. Tô super tranquila em relação a tudo, assim, sabe? Corpo também. Eu não tô aquela pessoa que tô me sentindo gorda. Eu acho que, na verdade, até agora não tem muito. Até que eu tô com o rosto, assim, um pouco mais cheinho. Mas nada está me incomodando até agora, gente. De verdade, eu tô num momento, assim, super curtindo minha gravidez. Estou muito, muito feliz com tudo o que está acontecendo. E é isso. É, gente, eu juro pra vocês. Eu nunca achei que seria tão bom passar por isso. De verdade, eu tô muito bem, assim, comigo mesma, sabe? E é engraçado isso. A gente nunca pensa um monte de coisa, mas é muito legal. E é isso, gente. O vídeo foi esse. São poucas coisas, assim, que têm mudado. O que mais tá mudando agora, neste momento, é mais o crescimento da barriga. Que eu tô adorando ter uma barriguinha. Outro dia eu falei pro Thiago, assim, Nossa, nunca achei que eu fosse ficar tão feliz tendo uma barriga grande. Mas, claro, da gravidez, né? Mas é muito bom de verdade. E é isso, gente. Tô super de boa. A gravidez tá sendo, até agora, maravilhosa. Eu tenho que fazer o vídeo pra vocês das coisinhas que eu comprei já pra ele. Mas é porque falta, né, tempo. Que é o mais, o mais importante no momento. Eu juro que eu tô tentando, assim, ter tempo, gente. Agora eu não tô tendo tempo. Mas eu vou entrar de férias em maio, mês que vem. Falta pouco. Estou contando os dias, as horas e os segundos pra entrar de férias, na verdade. E é isso, pessoal. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, clica em gostei aí, por favor. Vou tentar liberar o vídeo de favoritos ainda essa semana, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, qualquer coisa. Se vocês quiserem conversar, tem meu e-mail aqui embaixo. Pode também deixar nos comentários. Você pode também falar comigo pelo Facebook, pela página do blog. É só você clicar aqui no box de informações que tem lá a página. E eu troco muitas dicas, assim, com algumas leitoras que já tiveram filho ou que também estão grávidas. E é muito legal. E é isso, pessoal. Não esqueça de clicar em gostei, tá? Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo grande e tchau, tchau.